Olá Balsam, eu sou o Alexandre Oliveira e nós somos a Construtora União, uma fábrica de realizar sonhos e a sua cidade acaba de ganhar uma franquia, nesse endereço que está aqui abaixo e nesse telefone é possível você encontrar profissionais qualificados para te dar toda a assessoria na simulação, na escolha do projeto e na execução da sua obra. Se você quer entender ou adquirir a sua casa própria, essa é a sua oportunidade. Concede aqui em Balsam a Construtora União, passa já a ajudar você que tem um lote ou pagando parcelas que só vem todo mês, ou até mesmo escolha um lote e construir sua casa de acordo com o seu gosto. Com aprovação em menos de 24 horas, a Construtora União transforma o seu sonho em realidade. Faça como milhares já fizeram e venha ser você o próximo cliente feliz. Construtora União, você sonha, nós realizamos.